A última foi da FIFA, que eu não sei se é nem castigo, vai deixar, anunciou ontem que a Rússia não vai poder jogar em casa, vai ter que jogar em campo neutro, sem torcida, sem bandeira, sem o nome da Rússia, foi mais ou menos como aconteceu, por exemplo, nas Olimpíadas do Rio, a Federação Russa, então, muito menos do que se imaginava e do que pediam, por exemplo, os rivais, os possíveis, o rival, que é a Polônia, na repescagem contra a Rússia, que falou que não ia jogar contra a Rússia, depois a República Tcheca e a Suécia, que seriam os adversários em caso de vitória da Rússia nesse jogo contra a Polônia, também disseram que não jogariam com a Rússia. A FIFA anunciou isso ontem e, em seguida, o presidente da Federação Polonesa voltou a afirmar que a Polônia não vai enfrentar de nenhuma maneira a Rússia nesse jogo que está previsto para daqui a três semanas, dia 24 de março, a gente não sabe aonde, porque o jogo de ida seria lá. Então, é uma situação complicada nesse momento, a gente é uma indefinição muito grande, estamos esperando também de outras federações, outros esportes, outros organismos internacionais também decisões que devem sair nas próximas horas ou, inclusive, nos próximos dias sobre novas sanções, novos castigos contra a Rússia, mas esse anúncio da FIFA ontem à tarde ficou com esse gosto de muito pouco, pareceu muito pouco, realmente, pareceu muito pouco e a gente volta a lembrar, né, toda a relação essa próxima que existe da FIFA com a Rússia, a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo foi na Rússia, então a gente não sabe a caixa preta que tem por trás de tudo isso aí, né, Barreto? Mas essa decisão da Rússia, da FIFA, de simplesmente tirar os jogos da Rússia, parece muito pouco diante da situação que a gente está vivendo. Legenda Adriana Zanotto